Aqui na nossa transmissão, chutaço de longe! Defendeu bem o Luigi! Chegando a marca de 30 minutos, lá vem o Vitória! E gol! Bateu para o gol, ela passa com o perigo e vai para fora! Vamos ver esse ataque do Bahia aqui. O drible para a área, toque de cabeça, passa e vai para fora! O médico hoje que presta serviços ao Vitória nesse jogo é o Iberê. Fábio Bahia chegando, tentou de cabeça o Lian! Bola muito forte, foi buscar ainda o Fábio Rian. Chega na bandeirinha, escanteio, consegue o drible! Fábio Rian, que jogada! Entra na área, pedalou! Que linda batida! Defendeu o goleiro! Luigi defende e seria o gol de placa do Camisa 9! Escanteio cobrado! Bola alta demais! Fechadinha! Ela foi na rede por cima do gol! Mas que assustou o Luigi, assustou! Zero Bahia, zero vitória! No agregado, 3 a 0, Bahia! O Alassim Roberto de Melo aponta o centro de campo! Fim de jogo! O Bahia é campeão do Baianão Sub-15! Tchau! 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 Tchau!